Uma operação que já foi protagonizada algumas vezes, mas agora com maior incidência nas áreas rurais, tanto do município de Bacabal como dos demais municípios que pertencem ao 15º BPM. É uma determinação passada pelo Tenente Coronel Duarte, o comandante do 15º, que determinou que a gente levasse essa fiscalização mais incisiva, essa fiscalização mais acirrada, também a área rural dos municípios, não ficasse só na área urbana. E esse é o resultado. Fizemos no povoado livramento, após algumas denúncias, essa fiscalização no dia de hoje. E apenas durante uma manhã e algumas horas da tarde, conseguimos recuperar 15 motos e um carro, totalizando 16 veículos clonados, comprovadamente clonados. Estamos com todos os documentos, documentos falsos, documentos forjados desses veículos clonados. E a gente vai agora repassar as investigações para a Polícia Civil, para que seja feito o levantamento. Já estamos com os nomes dos autores dessa quadrilha. E, posteriormente, procurar o dono dos veículos para fazer a posterior devolução. Dá para ver isso, comandante, que a maioria dessas motos são placas de diversas cidades aqui do estado do Maranhão, que foi encontrado neste povoado. Era só uma pessoa só que estava fazendo a venda dessas motos? Tinha outras pessoas envolvidas também? Se trata de uma quadrilha, a gente já está com os nomes. O nome dos vendedores, o nome de quem praticava esse delito é uma quadrilha, são mais de três pessoas. O nome vai ser repassado para as autoridades judiciárias, a Polícia Civil, e vai se iniciar as investigações. Isso a gente pode constatar também, através de denúncias, em vários povoados, ou seja, não é só no povoado de livramento. E a Polícia Militar, a comando do Tenente Coronel Duarte, vai continuar as operações, vai acirrar, vai aumentar a fiscalização nesses povoados, para a gente coibir mais ainda esses delitos. Essas pessoas que estavam com essas motocicletas, por que não foram conduzidas? Algumas das pessoas, elas foram notificadas, o nome delas está sendo notificado pela Polícia Militar, vão ser cadastradas aqui, entregues à autoridade da Polícia Civil, e posteriormente, com certeza, elas vão ser chamadas para prestar depoimento.